Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias do nosso Deus e o nosso coração muito, mas muito está feliz por isso. Olha só, estamos entrando para dar início a mais um propósito de oração. Quem acompanha o canal sabe que este horário é reservado para um propósito semanal, onde durante a semana inteira estaremos clamando, edificando a nossa fé, buscando ao Senhor, ligados ao mesmo tema. E o tema que Deus colocou no meu coração para estarmos em clamor esta semana é exatamente esse, fechando a sepultura. A gente vai estar em clamor, em súplica, a gente vai edificar a nossa fé e eu creio que sepulturas serão fechadas, eu creio que laços de morte serão cortados. Enquanto você está aí clamando, orando, suplicando, buscando ao Senhor, Deus está indo em lugares que você não pode ir, sabe para quê? Só para dar livramento. Então, entra nesse propósito, conhece alguém que também precisa deste tipo de propósito, convida, chama, que juntos nós vamos edificar a nossa fé e eu sei que a sepultura vai ser fechada. Eu já quero profetizar sobre você, já quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. A sepultura será fechada em nome do Senhor Jesus. Se você já crê, toma posse e entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus! Olha só! Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos fazer leitura da palavra de Deus? Essa palavra linda que transforma, renova, restaura? Essa palavra que liberta? Essa palavra que nos põe de pé todos os dias? Vamos! Pega a palavra de Deus e faz leitura comigo em 2º Livro de Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. 2º Reis 21. Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Observe só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. Está nos dizendo a respeito de um dia em que o rei Ezequias, Ele vai adoecer. Ele vai estar acamado. E o interessante é que quando ele está nesta situação, Deus envia um profeta até a casa dele, sendo este profeta o profeta Isaías. E quando ele chega naquele lugar, ele entrega uma mensagem de Deus. E ele diz, Deus manda lhe falar. Organiza a tua casa, faz tudo o que você precisa fazer, põe ela em ordem. Porque você morrerá, não escapará. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Aqui não era um decreto de Deus sobre a vida de Ezequias. Era um aviso de Deus. Deus estava o avisando. Deus estava alertando a ele. Aqui não era Deus que estava dizendo que estava decretando a sua morte, mas a sua enfermidade. Estava se encaminhando para a morte. Você está entendendo? Aqui Deus estava avisando, dizendo a Ezequias, você está doente, e essa doença vai lhe levar à morte. Organiza a tua casa, faz o que você precisa fazer, põe em ordem todas as coisas, porque certamente você vai descer a sepultura. Aqui era um aviso de Deus, e não um decreto de Deus. E agora perceba uma coisa, quando Ezequias escuta aquele negócio, ele vai tomar uma atitude que fecha aquela sepultura. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei o que veio na tua vida que parece que vai levar para a sepultura. Eu não sei o que chegou aí nessa história que parece que vai abrir o sepulcro. Eu não sei o que já tem cheiro de morte aí neste lugar. Mas eu quero profetizar sobre você na história. Se você crê, declara aí nos comentários. Eu creio nesta palavra. Olha aqui, eu quero profetizar sobre você neste exato momento, que a sepultura vai ser fechada. A sepultura vai ser fechada. A sepultura vai ser fechada. Recebe aí a palavra em nome de Jesus. Observe aqui a palavra de Deus está nos falando. Deus avisa, Ezequias, essa enfermidade aí é para a morte. Seu corpo não vai aguentar. Você não vai suportar. E naquele momento, Ezequias vai tomar uma atitude. Entendendo eu que ele não pode ficar de pé, não pode se ajoelhar, não pode sair de onde está. Afinal de contas, a sua enfermidade era uma enfermidade que já estava tão avançada que iria lhe levar à morte. Naquele momento, Ezequias, ele se volta para a parede. Ele olha para a parede. Ou seja, ele busca, dentro das suas possibilidades, ter um secreto com Deus. Um reservado com Deus. Você está entendendo? Entrar na intimidade com Deus. E ele começa a conversar com o Senhor. Deixa eu lhe falar algo aqui da parte do Senhor. Vai para o teu secreto com Ele que Ele quer operar milagre aí nessa casa. Vai para o teu secreto com Ele que Ele quer fazer o impossível aí nessa história. Vai para o teu secreto com Ele porque Ele vai responder a esta oração. E você vai ver a mão de Deus agindo onde você nem sequer imaginava que ainda tinha possibilidade. Quem já está entendendo a palavra declara. Já estão entendendo a palavra de Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Ezequias, ele está tomando uma atitude, queridos, que fecha a sepultura. Ele está indo para o secreto com Deus. Eu nunca vi alguém entrar no secreto com Deus e sair do mesmo jeito. Eu nunca vi alguém atrair o reservado, o secreto, a intimidade para dentro da sua história e a coisa ficar da mesma maneira. Não fica. Porque o secreto, olha aqui, o secreto com Deus abre porta do milagre. Você está entendendo o que papai está falando? Papai está dizendo para você. Não importa o que você ouviu, não importa o que te disseram, não importa o que as circunstâncias te falam, não importa o que o cenário aponta. Papai está dizendo, atraia o reservado, atraia o secreto, atraia a intimidade. Cria o ambiente do milagre aí. Porque esta oração feita no reservado, no secreto, na intimidade com papai, vai gerar milagre e fechar a sepultura. Vai fechar a sepultura em nome de Jesus. Quantas vezes, tu aí no teu secreto com Deus, você clamou e você sabe que aquela vida só teve livramento porque você estava de joelho dobrado. E Deus até confirmou isso na tua vida. Tu sabe do que Deus está falando, é verdade? Quantas vezes, olha aqui, a morte bateu na tua porta e não entrou porque Deus o deixou porque você estava de joelho lá dentro. Quantas vezes o inferno lançou o laço de morte, amarrou bem apertado, mas Deus foi lá e cortou porque houve oração na tua vida. Papai está dizendo, enquanto você ora aí nessa casa, enquanto você ora aí nessa família, enquanto você ora aí neste lugar, eu estou entrando com livramento. E a sepultura está sendo fechada. A sepultura está sendo fechada. Vai ficar fechada para a glória de Deus. O laço de morte está sendo cortado agora. Declara aí nos comentários, declara aí em nome de Jesus. O laço de morte está sendo cortado. O laço de morte está sendo cortado. Quem está cortando esse laço de morte é Deus. O cenário aqui está pronto, o laço está pronto. A sepultura está aberta, mas Deus está dando livramento porque Ele é Deus. Recebe essa palavra para a glória do nome do Senhor. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. O inferno não vai sair daí cantando o hino de vitória. Não, minha filha. Quem vai estar sendo de vitória é você. Em nome de Jesus. O teu secreto com Deus está gerando aí milagres. O teu reservado com Deus. Você está transformando esse ambiente em ambiente de sobrenatural. Você está atraindo. Atraindo o milagre para dentro do teu laço. A sepultura vai fechar sim. Você vai ver livramento sim. Olha aqui, vai ter cumprimento de promessa sim. É para a tua vida sim. Se você crer, declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. É para você. É para você. O inferno estava pensando o quê? Que ia pegar o que é teu, que te pertence, o que Deus te deu e ia lançar na sepultura? Está muito enganado. Deus fecha a sepultura para te dar vitória. Deus dá livramento de morte para te dar vitória. Então, aquieta o teu coração, Senhor. Ele é contigo aí neste lugar. O inimigo não vai prevalecer, não vai prosperar nos seus planos, não. A tua casa está sendo visitada por Deus. O teu lar está sendo visitado pelo Senhor. A tua família está sendo cuidada pelo Papai. Levanta aí a tua cabeça. Laço de morte está sendo cortado. Sepultura está sendo fechada. E livramento está sendo dado para a glória do nome do Senhor no meio dos teus agora. Se você crê, toma posse, recebe e entende que esta palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que fecha a sepultura, não importa se ela já está aberta. Não importa se o laço já está preparado. Não importa se já estão tentando de todas. Não importa. Deus é aquele que dá livramento, sim. E tem livramento chegando para você e os seus aí neste lugar, porque Deus é fiel. A sepultura foi fechada. A sepultura foi fechada para a glória de Deus. Queridos, vamos orar em nome de Jesus? Põe teu pedido, põe tua petição, põe teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Como eu sempre peço para você, já deixa a curtida, compartilha com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser? Você. Então, deixa Deus te usar aí neste lugar. Enquanto você abençoa a vida de alguém, Deus te abençoe. Eu sempre falo isso, né? Tudo que você lança sobre a vida do outro, volta com força para você. Então, seja canal de bênção, tá bom? Vamos orar? Ora daí, que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E na o terceiro santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, meu Deus, por fechar esta sepultura. E eu sei que tem livramento chegando em lares agora. Eu sei que tem, Senhor, laço de morte sendo cortado agora. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitória dentro do teu lar, vitória na tua casa, vitória no meio dos teus. Livramento de Deus naquela vida. Eu não sei onde Ele está, não sei onde Ele está. Não sei como está a situação, não sei quais são os projetos do inferno. Mas em nome de Jesus, a mão de Deus já está socorrendo, ajudando e livrando para a glória do nome do Senhor. A sepultura é fechada, vazia agora. A sepultura não vai tragar o que é teu. Tem livramento de morte chegando aí neste lugar. Porque o Deus que você serve é mais do que fiel. Se você crê, toma posse, recebe e entende que é para você. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa tua curtida, compartilha com alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito no canal YouTube Natália Leandro, convida mais um, tá bom? Não deixa de olhar as histórias aqui do YouTube e também de seguir lá no Instagram Natália Leandro Oficial. Eu estou te esperando. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém. Tchau. Tchau.